Lindo e adorado, o ator infelizmente morreu e deixa uma linda filha. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam. Ative o sininho, deixa seu like e vamos agora às notícias. Lamentamos em formar, gente, a triste perda nesta sexta-feira. A morte de um dos queridos e talentoso ator, gente, que infelizmente acabou falecendo. Uma carreira brilhante, pessoal, isto mesmo. O ator que interpretou vários personagens marcantes na televisão. Estou falando, gente, do querido ator Terry Carter, que interpretou o detetive coronel Tink na série de 1978. Batstar Galaxy faleceu, infelizmente, em sua casa aos 95 anos, segundo as informações da revista Variety. Terry deixa sua esposa e dois filhos e uma linda filha. Uma triste notícia mesmo, né, pessoal? Ficam os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. E vamos agora, gente, para outra notícia do querido ator da Rede Globo que faleceu. Um dos queridos atores da Rede Globo, com vários personagens e muito trabalho na emissora Globo. A morte, gente, de um querido ator brasileiro, isto mesmo, foi lamentada, gente, principalmente por fãs. Após completar cinco meses de sua morte, o ator Paulo Eze, que faleceu em São Paulo aos 81 anos de idade. Após, gente, cinco meses, ele recebeu muitas homenagens em suas redes sociais e também por parte do público que curtia muito os seus trabalhos. O ator é conhecido como Paulo Eze, que faleceu, infelizmente, aos 81 anos. Segundo, né, gente, a família e amigos também, a causa do falecimento, até o momento, ainda não foi divulgada, gente, isto mesmo. A TV Globo, né, a gente trabalhou com o artista várias novelas, como Cravo é Rosa, Paraíso Tropical, Selva de Pedra e Rabo de Saia. O ator também trabalhou, gente, participou de produções em outras emissoras, como SBT, Record, TV Tupi, Bandeirantes e a TV Cultura. O último trabalho dele na televisão foi na Água na Boca, na TV Bandeirantes, aonde ele interpretou Abílio. Pelas redes sociais, gente, amigos, admiradores e muito fã dele lamentaram a morte. Vá em paz, querido! Viva Paulo Eze! Escreveu atriz e diretora teatral Bárbara Bruno. Muito triste, né, gente? Grandes artistas, né, gente, vêm falecendo aí, principalmente da Rede Globo. Muito triste, que fica os sentimentos aos familiares e amigos e que descansa em paz. E se vocês gostavam, gente, do trabalho dele na televisão, deixa aqui nos comentários também. Queremos saber um pouco da sua opinião em relação, gente, a esse querido ator, o ator Paulo Eze, que faleceu aos 81 anos. Ele que era de Caçapava, isto mesmo. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. Eu fico por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!